Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E começando o nosso quadro Curiosidades sobre a História da Pedagogia com Franco Cambi. A Antiguidade produz a passagem tanto em educação como em ética e até em gnosiologia do etos para a teoria, fazendo nascer a reflexão autorregulada, universal e rigorosa em torno dos processos educativos, isto é, a pedagogia articulando-se numa múltipla série de modelos também reunidos pelo ideal de paideia, de uma formação humana que é, antes de tudo, formação cultural e universalização por intermédio da cultura e do cultivo do sujeito que ela indica e produz da individualidade. Com a Revolução Cristã, opera-se uma radical revisão do processo e dos princípios educativos. A paideia organiza-se em sentido religioso, transcendente, teológico, ancorando-se nos saberes da fé e no modelo da pessoa do Cristo, sofredora mas profética, depositária de uma mensagem caracterizada pela caridade e pela esperança. Os processos educativos realizam-se sobretudo dentro de instituições religiosas, mosteiros, catedrais e etc. E são permeados de espírito cristão. Toda cultura escolar organiza-se em torno da religião e de seus textos, mas, assim fazendo, toda a vida social se pedagogiza e opera segundo o único programa educativo, concentrado em torno da mensagem religiosa cristã. A Idade Média inovará, abimes, a tradição pedagógica educativa, influenciando profundamente a própria modernidade, que dela se separa e a ela se contrapõe polemicamente, mas incorporando instâncias relacionadas tanto com o pensamento quanto com a praxis. A ótica metafísica de um lado, a praxis autoritária e do domínio do outro, só para exemplificar, por outro lado. A modernidade delineia-se como o procedente mais imediato e o interlocutor mais direto de nossa contemporaneidade, sobre a qual devemos fixar o olhar, pois é esta que se trata de compreender, sem ignorar. Porém, que o estudo do passado é também, e já o dissemos, a recuperação de vias interrompidas, de possibilidades bloqueadas, de itinerários desprezados, que devem ser compreendidos e afirmados, e indicados como alternativas possíveis, não só do passado, mas também do presente, pelo menos como alternativas teóricas, percursos diferentes, integradores e corretores de um modelo. A Idade Moderna é um fenômeno complexo, definível de modo nívoco apenas por abstração, mas jantado de características homogêneas e fortes, capazes de estruturar por muitos séculos os eventos históricos mais dispares. A modalidade é, antes de tudo, uma ruptura em relação à Idade Média, uma ruptura vertical, já que implica transformações radicais em todos os campos. Da economia política, da cultura à mentalidade, ao estilo de vida, permanece, já que age de maneira constante por muitos séculos, consciente também, como manifestam as oposições às prácticas medievais de economistas, políticos, intelectuais, etc. Em segundo lugar, a modernidade é uma época histórica, com características orgânicas e complexas, que investem, como veremos mais adiante, à reorganização do poder ou dos saberes, fazendo-os assumir conotações novas e específicas. Foi definida como a Idade das Revoluções, como o tempo da emancipação, como a base histórica que depura e legitima as diferenças. Foi, sem dúvida, um arco plurissecular que decura e legitima as diferenças. Foi, sem dúvida, um arco plurissecular que colocou no centro o problema da liberdade e o seu acidentado caminho. Também o pluralismo de formas de vida, de modelos sociais, de classes, etc. e de ideologias. No centro deste itinerário, em 1789, o ano da Revolução Francesa, que se põe como emblema, embora não seja absolutamente o eixo deste percurso de liberação dos modelos tradicionais de sociedade, ainda permeados de características medievais e como construção de uma sociedade nova, ao mesmo tempo mais livre e mais poesa, a modernidade se instaura. Mas a modernidade, em terceiro lugar, é também o nascimento de desenvolvimento. É o nascimento e desenvolvimento de um sistema organizativo social que tem como eixo o indivíduo, mas que o alicia por meio de fortes condicionamentos por parte da coletividade, dando vida a um mundo moderno, em cujos centros estão a eficácia, a eficiência no trabalho e o controle social. E foram sobretudo Marx e Weber que sublinharam esses aspectos organizativos do moderno, como Kant, Hegel e Kroos, sublinharam os acima lembrados de liberdade e de inovação, de independência e desenvolvimento criativo. Através dessas características, a ruptura, a liberdade, o domínio capilar torna corpo, toma corpo uma era organicamente capacitada e compacta que chegou até hoje, conferindo a nossa história contemporânea, sua coesão e sua estrutura. Nem mesmo a chamada pós-modernidade alterou em profundidade esses sinais, até a complexidade que é invocada como característica da pós-modernidade é a estrutura da mesma modernidade, da qual enfatiza o pluralismo e a divergência, estreitamente ligados à liberdade e à independência. Todavia, para além de reconhecimentos gerais e um tanto genéricos sobre as características da modernidade, é oportuno mostrar concretamente ou momento por momento sua organização na diacronia, eventos mergulhando na reconstrução atenta da modernidade, neste caso, pedagógica, tendo em conta também a separação que geralmente se faz entre o moderno e o contemporâneo, colocando ponto de passagem no fim do século XVIII, entre a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, as quais, atuando na economia e na política, animam toda a sociedade e a cultura, dando início a uma fase nova da modernidade, nova fase marcada pelo centro, pela centralidade de ideologias, pelas lutas sociais de classes, de nações, de etnias, pelo desenvolvimento tecnológico e científico que renovou saberes e modelos, pelo crescimento da sociedade de massa e do MES-Méria, MES-Méria, que introduziu uma revolução educativa, escolar, curricular, disciplinar, como também perspectiva cognitiva e ética. Legenda por Sônia Ruberti 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 Obrigado.